A celebração da diversidade e do respeito na 20ª edição da Parada LGBTQIA+, neste último fim de semana, aqui em Maceió, aconteceu. A festa foi na orla da capital e reuniu milhares de pessoas que se divertiram, cantaram e dançaram para comemorar a data. Quem esteve lá foi o William Stavares e a gente acompanha agora aqui no Balanço Geral Alagoas. Neste fim de semana aconteceu a 20ª edição da Parada LGBT+. No domingo, o evento se concentrou aqui na orla da capital com diversas apresentações. Foi o momento de nós virmos para a rua, exigir nem mais nem menos, apenas o que é nosso de direito, o respeito. Eu sempre participo do evento GLBTQIA+, e agradeço a toda a população GLBT, eu amo demais a minha classe, sou orgulhosa de ter essa profissão. Amei, eu acho que chama muita atenção da gente, mesmo não sendo homo, nem hétero, nem nada, sendo tudo, é maravilhoso. É show de bola, papai, cada um tem só opção e acabou-se. O importante é ser feliz, só alegria e acabou-se. De Cruz das Almas, William Stavares.